E aí sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem... O que que eu reparo isso aqui? Ah, é o amarelo. Hum, achei que ia usar a minha duas aqui, não vou poder usar. Tá, vamos lá. Vamos ver se a gente faz duas... Ó, como é que o cara vai fazer missão aqui, gente? Uma pistolada inteira vai matar um cachorro lá, né? A gente se meteu na minha briga, né? Tô louco, tio. Vamos usar o nosso fuzil, já que não deu. Não deu com a doze, né? Olha, é só pra vir me pegar um trocinho, olha o que que deu, ó. Isso aqui é reparável, ó. Eu quero pegar só o troço aqui e ir embora pra nós fazer outra missão daquelas de... Tentar passar a noite juntos, sabe? Mas já estão me atrasando, né? Ó, ódio disso. Vamos entrar por aqui mesmo, né? Quero pegar, ir lá e fazer outra missão daquelas de explodir, ir pra casa, cavar de noite. Pois é, agora precisamos ocupar o kit amarelo. A gente tem que caminhar logo pra isso, cara. Essa dozezinha aqui já era. Eu fui quebrar outra doze, né? Tá ali embaixo, ali embaixo. Isso, vale a pena matar esses zumbis? Que hora? É vinte horas. Então, vambora. Tem coisa que vale a pena, tem coisa que não vale a pena, né? Vamos fazer outra missão, vamos pra casa. Matamos muito zumbi aqui fora. Pra pegar um spolezinho de nada, não vale a pena. O importante pra nós é o dinheiro. Pra nós ficar com o dinheiro pra pegar a hatchet, a... Nossa hatch, né? Nossa machadinha, quando ela aparecer, né? A tactical hatchet. Realmente, gente, a melhor classe pra você pegar é a classe do Miner, tá? Porque ele vem com dez diamantes, que dá pra você upar a tua hatchet. Vocês vejam que essa doze eu comprei no trader, esse filtro eu comprei no trader, né? O casaco, claro, eu achei. Mas vale muito a pena, porque além de sair com dinheiro, né? O mineiro, ele sai com esses diamantes que dá pra você upar a hatchet, que vai te deixar mais forte depois. Você tem que ter uma arma ali pra você não ficar gastando todas as tuas munições sempre, né? Olha só. Lugar pra morrer, ó. Será que dá tempo de fazer uma missão das outras? Vai ter que dar, cara. Vai ter que dar. Vai ter que dar. Conjunto de fabricação. Vamos pegar. Tem algum trabalho aí? A categoria anterior. 300 metros? Achei bem longe. Vamos lá. Tem o quarto da galera, vamos lá. 20 horas. Nem vi com quanto dinheiro nós ficamos. Olha onde é que tá meu saco de dormir. Meio da ruim de ter botado lá embaixo. Eu tô com pouco espaço lá embaixo. Eu quero cavar hoje lá embaixo pra nós podermos botar as meias ao redor, sabe? E vir pro trader de manhã e já deixar pronto, né? Pra amanhã de manhã a gente sair e fazer. Que dia é? Amanhã já é dia 6, cara. Nós já vamos se enroscar com a lua loguinho, loguinho, né, cara? Tomara que não me dê muito trabalho isso aqui. Vamos fazer isso, tio. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Ah, olha isso, gente. Nossa, vou ter que abandonar. Não, 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 não. Para. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha aqui. Não, 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 não. Não deu. Aprendo nem a missão, gente. Sai fora. Olha aquilo ali. Como é que... Olha que... Gente, eu peguei... Só larguei a minha... Olha ali. Olha aquilo ali. Olha isso aí. Não deu certo. 20 mil e 19. Puxa, que bosta, cara. Gente, eu larguei a granada assim. A granada pulou quase 2 metros longe. Vocês viram? Não tem como acertar aquele buraco. Dá só um clique e larga. Joga. Tá ruim as granadas para fazer isso pra caramba, cara. O que é isso aqui? Ah, eu não acredito, cara, que eu fiz isso. Olha, olha, olha. Como é que eu vou matar esses zumbis? Olha só isso. Porco. Nossa, mano. Ah, daqui. Mas isso aqui tá... Eu vou entrar no trailer rapidão. Puxa vida. Como deu errado essa missão. Essas de limpar buraco, assim. Tem um, dois, três buracos um do lado do outro. Tu corna um pouquinho e tu pega todos os zumbis do outro buraco, né? Ah, eu não acredito. Eu pentei todas as minhas troças no meio. Ai, tô com um pouco de fome. Nossa, que decepção, cara. Que decepção essa missão. Não deu, gente. Não deu. Para de tossir. Dá logo que tem pra vender aí, cara. Vou comprar essa greia aqui. Pronto. Pra ver se a gente faz as carnes. Mas eu acho que não vai dar. Deve fazer batata assada, né? Isso aí. O que eu vou comer hoje já era. Não tem nem notícia de preparo aqui, né? Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra quebrar aquilo ali. Isso aí de manhã, né? Nossa, deu bem errado a missão, hein? Bem errado, cara. Deu bem errado, né? Ah, a fã seda eu não tô porque eu tomei bastante água. Pena isso, cara. Era pra ter vindo na corridinha da... Bom, deixa eu botar aqui dentro, se eu quiser. Acho que ia até com as polvas que eu ia largar lá em cima na mão, né? Só dá pra consertar esse tactical. Mas eu acho que essa aqui vai dar pra consertar a minha machadinha quando tiver ela. Essas comidinhas aqui não tão a pena valendo fazer. Tirar essa bicicleta da mão aqui não me incomodando. Vou fazer o milho grelhado, né? Mas o milho grelhado vai me dar sede. Mas senão é o problema, né? Vou fazer mais uma raçãozinha dessa. E essas carnes aqui, por enquanto, tá fora do nosso... Só carne carbonizada, mas não vou gastar com isso aqui. Eu tenho que pegar mais uns livros de comida. Deixa eu guardar isso aqui. Essa água aqui também, ó. Né? É a receita de água purificada lá, sabe? Temos que usar isso aqui lá no trader. Qualquer dia a gente vai ver isso aí de fazer esse treco aqui lá no trader de água. Poxa, aquela missão ali, que feio que foi, hein? Tinha quatro granadas. Era pra ficar aí. Cadê o granado? Cadê o granado? Granadaram lá no fundo. E eu não atirei ela, sabe? Dá um clique pra acender e você segura um pouquinho. Ela simplesmente foi pra longe, sabe? É que num buraco que tu já fez é melhor de fazer, porque daí você chega, você olha onde é que tá a escada. Aí você diz, não, a escada tá ali. Aí você ativa e larga dentro do buraco. Quando você chega com o buraco não foi feito, quando você vai olhar onde é que é a escada, eles estouram tudo. Aí você estoura a missão e acaba dando aquela confusão toda ali. E aí você vai fazer mais baú depois, tá? Bom. Agora eu posso sair só as duas, né? Nós vamos voltar pra lá. Até as duas horas eu vou quebrar isso aqui, ó, gente, ó. Pra nós botar uma fileira de mesa desse lado e uma fileira de mesa desse lado de cá, ó. Entendeu? Facinho, deixa eu quebrar isso aqui. Bom. A forja tava liberada pra mim, né? Então eu botei fazer a forja, né? Que vai só água, turva, ferro, pedra e outras coisinhas. Fizemos uma forjinha então, né? Provavelmente os livros da CIA que eu li ali, né? Aqui se botar seis baús aqui vai dar muita coisa. Deixa eu ver se... É. Ah, eu não tenho madeira. Eu tenho tábuas. Eu não vou queimar minhas tábulinhas que eu tenho. É, eu tô meio ruim de martelo pra pegar madeira. Ah, nós temos que comprar no trader, né? Nós só comprar as madeiras prontas. É, eu vou ter que pegar umas madeiras. Isso aí vai ser ruim, né? Não vou botar queimar aqui de qualquer maneira. Deixa eu botar essas tábuas aqui. Depois eu pego mais tábuas, né? Não, tem lenha e outras coisas por aqui? Olha. Paciência. Vai ter queimar chumbo pra fazer uns balotes também, mas eu acho que vai precisar o Toldier certo pra fazer o balote, não? Não, não vai. Só tem que dar um jeito em chumbo. Muito bem. Duas e onze. Vamos tirar essa mesa daqui. Será que não dá pra pegar aqui agora? Essa mesa ocupa um baita espaço. Tá aí, né? Nossa, como ela vai pra frente. Deve ser cavar. Ah, depois eu posso cavar mais um ali pra dentro. Olha que ela não ficou muito no limite, né? Mas deu um espacinho pra passar. Eu não tô querendo ir pra lá pra não atrair zumbis, tá? Duas linhas de mesa pra lá e pros lados vai ser o suficiente. Minha casa vai ser em T, só isso. Não vou fazer casa, não. Tá, eu tenho quatro mil. Vamos dar uma olhada nas coisas que eu teria de tempo pra vender esse horário, né? Tá, eu tenho quatro mil. Mas esse cara aqui não tem um repartite pra me vender, velho. Põe sua arma, se você quiser morrer no meu coração. Porque o filtro tava lá no outro, eu não vi, né, cara? Vai que tá aqui, né? Comida? Ah, ele é aqui, ó. Eu precisava pra cortar a madeira, ó. Você tá ficando nervoso, amigo. In... A CIDADE NO BRASIL 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 E aí ele vem com tudo, coisa mais boa, só que aqui ó e aí tio? Viado imortal? Vou levar um couro do chaquinho agora? Olha esse bicho! Pra nós tirar as carnes assim que a gente puder assar, né? Nós já pegamos uma missão? Já! Ó, nós vamos fazer a missão no próximo vídeo, tá vendo? Essa aqui foi só passar a noite, cavar um negócio da... Da... Da forja ali, né? Eu vou ter que botar um ponto em minerador ou mais um. E assim lá se vai os pontos, né, cara? Ah, mas aqui é só no... Força level 5, player level 13. 3, 4, 5, player level 13. Tem que botar mais um ponto aqui. Intelecto, já dá pra botar mais um aventureiro audacioso? Não, player level 27, né? Nós estamos no level 16. Ó, que agora eu já consigo pegar uma madeirinha de boa, ó. Não tá ralando tanto a minha estamina, ó. Né? E eu também precisaria botar um ponto aqui pra pegar mais recursos. Tem? Que nós vamos ter que minerar. Não vai ser muita coisa, mas tesouro. Ó, coleta mais de 20% de minério, bloco, terra, rato. Eu tenho que botar 20% a mais é bastante, ó. E esse aqui, 40% a mais? Tem que coletar 40% a mais. Vocês viram quanta madeirinha a gente pegou aqui? 27, né? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Ó. Vamos. Acho que essa árvore eu já tinha pegado. Mas já não tá difícil. Vamos destacar. Aquele machadinho horrível, né? E não tá tão grande desgaste assim. Eu tenho coisa pra botar dentro do machado, vamos levantar. Pra ele ficar mais parudinho um pouco. Não sei pra que serve esse troço. Acho que é pra queimar. É. É. O que é isso? Eu quero dar esses ácidos, né? Eu queria que servem esses ácidos mesmo. Receita de estação química. Eu queria testar uma coisa, cara. Espera aí. Vamos testar rapidão. Eu vou testar junto com vocês, mas não sei. Mas eu vou descobrir, tá? Eu tenho um reparo kit de veículo aqui, né? Aí eu tenho que fazer comida para mim. Deixa eu pegar mais batatas assim. Deixa eu pegar esse troço aqui também. Não dá para reparar aquele veículo lá fora, né? Vamos fazer um teste aqui. Ah, esse aqui é na porta. Eu estou aqui em fone. Eu estou aqui em fone. É. Não. Só um teste, gente. É, esse aqui não é reparar. Eu vou fazer um teste com isso aqui para ver se... Aqui diz reparo kit. Eu não sei se é assim que funciona. Acho que não, né? Mas aqui diz veículo, transporte e reparo kit. Ele não é receita de outras coisas, sabe? É. Mas botar ali na mão não adianta, né? Tá. Eu vou testar isso aqui depois. Bom. Vamos sair daqui um pouquinho para fazer duas missões. Hoje a gente arregou numa missão, né? Tivemos que arregar. Mas a noite arregou porque a gente cavou ali, né? E compramos o nosso machado para fazer madeirinha. Será que é o máximo esse cara aqui? Vamos pegar essas carnes. Essas carnes aqui vai ser muito bom. Então é só nós acharmos mais um livrinho. Ou dois de culinária aí que nós vamos começar a bombar com essas carnes. Que por enquanto estou comendo batata e passando fome. A água não está sendo um problema, né? Só 200 pilha, cara. Vou guardar esse aqui de novo. Depois eu tenho que testar em outro lugar, assim. Muito bem, gente. Esse aqui foi um vídeozinho de Seven Dead to Die no modo BTO. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.